Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês o meu top 7 perfumes preferidos femininos da dona Avon. Então antes de tudo não esqueça de cravar seu dedo no joinha, compartilhar esse vídeo e lógico que eu vou te convidar a ir fazer parte do meu Instagram que eu vou deixar aqui embaixo no box de informações desse vídeo. Além de que eu vou te convidar a ir conhecer o meu espaço digital da dona Avon onde eu te dou 15% de desconto. Isso mesmo, 15% de desconto. E vale lembrar que somente no espaço digital você encontra inúmeros descontos maravilhosos. E lá mesmo o produto estando promocionado você pode sim utilizar o cupom do Taiguara com 15% de desconto que aí você ganha mais esse descontaço e recebe aí na casinha de vocês. Então eu estou esperando a visita de vocês lá no meu espaço digital. Tenho certeza que vocês vão amar e não vão comprar um pouquinho assim não. Vão comprar ó, um poucão porque vocês vão ver a grande vantagem que é comprar através do espaço digital. Tá bom? Então vem comigo gente que eu vou mostrar pra vocês o meu top 7 desde o último lugar até o primeiríssimo. E eu espero que vocês gostem da minha seleção. Então vem comigo. Bom gente, na sétima posição ficou delicioso, porém né, entre os outros ele merece a sétima posição. Apesar de ser um excelente perfume muito gostoso e ter boa fixação. Que é o Farway Glamour. Pegou a sétima posição. E vamos agora ao próximo e sexto lugar com o perfume Farway Gold. Farway Gold, gente, pegou a sexta posição. E vamos agora ao próximo e quinto lugar. No quinto lugar ficou um perfume que eu gosto muito. Esse daqui já é o meu terceiro frasco. Ele é um perfume que logo que foi lançado ele era uma bomba. Era um perfume bem mais noturno. Só que quando mudaram a embalagem ele deu uma diluída. Mas continua um excelente perfume. Só que agora eu consigo usar ele tranquilamente durante o dia. Que é o perfume Farway Infinite. Então ele pegou a quinta posição, já que atualmente ele não fica mais limitado à noite. E sim a qualquer hora do dia, da tarde ou da noite. Dá pra gente usar Farway Infinite. Pegando a quinta posição. E vamos agora ao próximo e quarto lugar. Esse daqui, gente, é o meu xodó da Avon. Entra perfume, sai perfume. E ele continua sendo um dos meus preferidos. Farway Tradicional. Eu amo Farway Tradicional. É um dos meus perfumes favoritos da dona Avon. Podem falar mal dele. Que perfume é que nem seu. Cada um tem o seu e eu gosto muito dele. Enfim. E eu sei que muitas inscritas aí do outro lado também amam Farway Tradicional. E vamos agora ao próximo. Vamos, esse é o terceiro lugar. Nós entramos no top 3. Levando a medalha de bronze. Ficou o maravilhoso, adocicado, marcante Farway Beyond. Isso mesmo. Farway Beyond. Maravilhoso. Levando a medalha de bronze. E esse top 7 perfumes femininos de dona Avon são todos da linha Farway. Os meus preferidos da linha Farway. Então vamos agora ao próximo e segundo lugar que levou medalha de prata, meu povo. Farway Royale. Levou medalha de prata. Que perfume gostoso. É licoroso. É suculento. E é maravilhoso. Além de que mega sensual. E agora, antes de mostrar o primeiro lugar, o meu Farway preferido atualmente, eu vou trazer um bônus. Já que esse veio como uma edição limitada. Ficou pouco tempo. E já está aí praticamente fora dos catálogos de dona Avon. O que é uma pena. Porque é um perfume que eu vi que muitas inscritas se apaixonaram por ele. Por ele ser uma pegada um pouquinho mais diferente do resto da linha Farway. Que é o lindíssimo Farway Aurora. Esse daqui entrou como um bônus, gente. É um perfume que eu gosto muito. Infelizmente, não vai ficar muito tempo. Já que, desde o início, a dona Avon avisou que seria uma edição limitada. Então, ele entra como bônus nesse vídeo. Farway Aurora. E agora, né? Vocês já sabem qual é o meu primeiríssimo lugar. É o último lançamento. Farway Esplendoria. Farway Esplendoria é um frutado. Amadeirado. Cremoso. Adocicado. Marcante. Poderoso. E é o meu atual Farway preferido da linha toda. Eu acho ele maravilhoso. Poderoso. E marcante. Farway Esplendoria. Então, é isso, gente. Esse é o meu top set da linha Farway. Quais são, atualizando, os meus preferidos Farways do momento? Vocês gostaram de saber quais são? Eu espero que sim. Então, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 O que é isso?